Nas horas amargas Em cima da mesa Vejo amargurado Os teus lindos olhos Teus lábios de rosa Que tanto beijei Hoje a solidão é minha companheira Tu vive distante Sozinho, pequeno Saio na janela A noite é tão linda O céu estrelado O clarão da lua Somente minha alma vive tão vazia Porque sente falta da presença tua Volte por piedade Te peço querida Em ploro de joelhos Se preciso for De que me adianta As belezas da vida Se na minha vida Falta o teu amor Saio na janela Saio na janela A noite é tão linda O céu estrelado O clarão da lua Somente minha alma vive tão vazia Porque sente falta da presença tua Volte por piedade Te peço querida Em ploro de joelhos Se preciso for De que me adianta As belezas da vida Se na minha vida Falta teu amor A noite é tão linda